Neste episódio, a procura da relíquia ocorre no Amazonas. Vamos enfrentar jacarés, panteras traiçoeiras. E Daniel Sam correrá perigo de vida nas mãos do chefe da tribo Noah. Karate Kid Karate Kid Karate Kid Karate Kid Karate Kid Karate Kid Aventura do Amazonas Distribuição Columbia Pictures Television Versão brasileira Herbert Richards Esquerda, direita, esquerda, reema, esquerda, direita, esquerda. Pega o ritmo, Daniel Sam. Seja como a águia no voo. Ele parece mais um avestruz tentando levantar voo. Muito engraçado, Tak. Nunca tire os olhos do rio, Daniel Sam. Tá legal. Desculpa, Sr. Miyagi. Tem certeza que estamos no caminho da relíquia, Sr. Miyagi? Eu só vi árvores e água o dia inteiro. É, eu também. Esses boatos sobre animais com comportamento esquisito devem ser superstição. A relíquia age de maneira esquisita. Às vezes, pequenas coisas mostram mais do que grandes. É só olhar com atenção. Olha lá ele! Pule aí! Vamos atrás dele! Ande! Grande Espírito, chame o povo com asas do céu! Pássaro, são sinal. Relíquia está perto, assim como o perigo. Esquerda, direita, equilíbrio, Daniel Sam. Nós perdemos tudo. Rápido, ou perdemos relíquia também. Não vai escapar da gente, covarde. Não, não, por favor, não! Cuidado! Cuidado! Lama! Precisa aprender a se adaptar ao meio ambiente, Daniel Sam. Sorria! Anda, velho, luta com a gente! Ah, o senhor Miyagi está em perigo! Senhor Miyagi! Andem, eu chego em casa para a janta. Mas, senhor Miyagi! Vá, Daniel Sam. Eu não entendo. O senhor Miyagi podia ter acertado eles de olhos fechados. O senhor Miyagi sempre tem um motivo. A relíquia deve ser este motivo. O garoto! Vamos! Eu sei que ele veio por aqui. Cuidado, Daniel. A floresta pode ter muitas armadilhas. É areia movediça. Eu estou afundando. Não tenha medo. O poço é para os inimigos. Mas você, amigo, eu sou o Kala. Vamos até a minha casa para você trocar de roupa. O jeito que você lutou com os caçadores, você corre como um alce e espreita sua caça igualzinho a um jaguar. Eu nunca vi você por esse lado. Kala, por que os caçadores estavam atrás de você? Fui forçado a sair da minha aldeia. Fui banido. Os caçadores não querem que eu volte mais. Mas por que? Não interessa. Já está escurecendo. Nós temos que pescar. Acho que ele quer que a gente o siga, Daniel. Ah! Onde está o menino mágico? Ele não vem? Para trás, velha! O menino é nosso líder de direito. Quem é o intruso? Onde está o garoto? Pegamos ele. Intruso nos atacou. Ele fugiu. Você vai responder por este crime. Quem disse? Eu, Noah, chefe da tribo jaguar. Então eu respondo que não é crime proteger fraco do forte. Você quebrou o leitribal. Vou entregar você para os jacarés. Ha, 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 ha. Levem ele! As pessoas estão falando. Eu vi o garoto chamar os pássaros do céu. Será que ele tem poder para governar? Não há motivo para temê-lo. Ele é um covarde. Só devemos temer as histórias que se espalham pela tribo. Eles esperam a volta dele. Temos que achá-lo e destruí-lo. De onde eu venho, homem inocente, até provar o contrário? De onde eu venho se você sobreviver é inocente? Ha, 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 ha. Este não é o júri que eu queria. Vamos ver se os jacarés já comeram. Ah, eles encheram a barriga. Vamos. Hum, que cheiro bom. Hum, que cheiro bom. Caçadores! Como me achou se os caçadores não conseguiram? O que aconteceu com o senhor, senhor Miyagi? Saudações do grande chefe tribal, meus amigos. Esteve com Noah? Sim. Honrado Cavalheiro é o que Daniel-san chama de Panacão. Achou a relíquia? Sim, já achei. Não, isso aí é meu. Cala. Poder perigoso não é seu. Eu não preciso de poder. Eu posso sobreviver muito bem sem isso. Coma e depois descanse. Amanhã, dia cheio. Faremos novo barco. E voltaremos para devolver a relíquia à minha aldeia. Senhor Miyagi, como sabia que Cala tinha relíquia? O povo da aldeia acha que menino tem poderes mágicos. Miyagi somou dois mais dois. Cala é líder por direito da tribo. O povo espera sua volta. Chefe não gosta de competição. Por que ele não volta para a aldeia e desafia o chefe? Só Cala sabe disso. Chame o menino. Vigie no lugar dele. Temos companhia. Ele não pode achar o nosso acampamento. Olha, quando ele estiver embaixo da gente, a gente pula. Tomara que dê certo. Cala! Lança! Pestinha da floresta. Cala! Agora vamos ver. Quando eu preciso do Senhor Miyagi, ele nunca está. A gente não pode conversar. E agora? Fuja! Fuja! O que deu neles? Achou o Miyagi um fantasma. Onde está o menino? Aquele menino me deixou sozinho. Cala deixou pés guiar em coração. A valentia não é fácil para todos. Ei, Senhor Miyagi, espera aí. Senhor Miyagi, o Senhor tem que ensinar a Cala a se controlar como me ensinou. Por quê? Por quê? Porque eu tinha medo antes do Senhor me ensinar. Não se lembra não, Senhor Miyagi. Me lembro, mas grande diferença. Diferença é que você pediu Miyagi para ensinar. Menino tem que fazer sua própria escolha. Que escolha? Sem a relíquia, aqueles caras vão acabar com ele. Ou pior ainda. Sempre a escolha, Daniel-san. Menino fica ou vai, sem luta. Quer dizer ir com a gente? E deixar o povo dele? É. Mas, Senhor Miyagi, como o Cala vai ter equilíbrio se não lutar pelo que é dele? Se não ensinar a Cala, eu mesmo ensino. Escute, Daniel-san. Ser professor não é o mesmo que aluno. Se falhar, Cala perde mais do que equilíbrio. Perde vida. Mas eu só tenho que tentar, Senhor Miyagi. Eu sei que eu consigo. Eu só preciso de tempo. Tem três dias até o barco pronto. Tá legal. Agora eu só preciso convencer o Cala. Isso vai melhorar sua coordenação de mão e visão. Muito bem, Cala. Não deixe que nada o distraia do seu objetivo. Olha lá, é o Tarzan. Desculpe, achei que você já estava preparado. É que eu não estava muito concentrado. Tem certeza que sabe o que está fazendo, Daniel? Está brincando? Claro que eu tenho. Você vai chegar lá, não vai, Cala? Pronto, você está no tronco. Está concentrado. É o melhor. Pode derrotá-lo. Cala! Você não está muito bem, Cala. Vamos tentar de novo. Não. Cala, volta aqui. Fugindo de novo, não é, seu covarde? Concentre-se, Cala. Você está perdendo. Espera. Parabéns, Cala, você conseguiu. Obrigado, Daniel. Cala, aprende rápido. Pode dizer a Noah que Cala vai essa noite para desafio. Cala, o que você está dizendo? Você me ensinou, Daniel. Agora eu estou pronto. Nada vai me impedir de enfrentar Noah. Está aqui. Cadê o Sr. Miyagi? Ele foi procurar uma árvore especial para fazermos remos do barco. disse que vamos partir amanhã. Amanhã é tarde demais. Espera, Daniel. O que quer dizer? Você não pode ir, Cala. Você não está preparado ainda. Eu vou no seu lugar. Ficou maluco? Você vai morrer. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que usar a relíquia. Eu não posso deixar o Daniel arriscar sua vida por mim. Eu vou usar a relíquia para ela. Você se lembra do plano. Assim que eu vencer, a gente troca de lugar. Aí você só precisa governar o povo. Tá, eu entendi. É, mas eu não. Isso é loucura. Cala, cala. 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 Então, cala. Finalmente, você voltou. Estou vendo que aprendeu alguma coisa com os estranhos, Cala. Ele vai perder. Eu tenho que usar o poder. A relíquia, Cala. Não faça isso. Não. Me larga. O que é isso? Vejam o que o menino mágico de vocês fez. Mandou estranhos para lutarem a batalha dele. É assim que eu lido com impostores. Vamos, antes que ele mate você. Atrás deles. Então, foi assim que conquistou o poder sobre os animais. Agora, eu vou usar do jeito que deve ser usado. Vou chamar o espírito da nossa tribo. E vou caçar os três que me causaram tantos problemas. Não. Depois que Noah terminar com seus amigos, ele vai voltar para acabar com você. Eu tenho que ajudar o Daniel. Vem cá, seu bafo de babuíno. Eu estou desafiando você. Aparece se você é homem. Do que você me chamou, garoto? Eles ainda estão atrás da gente. O que vamos fazer? Vamos usar a técnica do tempo honrado. Observem-me aqui. Grande técnica, Sr. Miyagi. Isso deve mantê-los ocupados. Vamos voltar e salvar o Kala. E a relíquia. Eu vou destruir vocês. Eu estou ouvindo coisas. Esse jaguar parece o chefe. É trabalho da relíquia. Daniel, faça alguma coisa. Depressa. Meu tornozelo. Então, você quer morrer. Daniel! Grande espírito, leve o animal daqui. A relíquia! Eu desafio você, Noah. E sem o grande poder. Você vai morrer, garoto. Cala, cuidado! Eu tenho que ajudá-lo. Não, é hora do professor deixar o aluno aguentar ou cair. Conheça seu destino. E você vai conhecer o seu. Sorte sua. Miyagi estar generoso hoje. Você me ajudou a ser forte. A superar o meu medo. Não, não foi nada. Cuide bem na floresta. Falou, chefe. Adeus, Daniel. E muito obrigado por tudo. Vem, Daniel. Temos que continuar a procurar a relíquia. Eu não entendo, senhor Miyagi. Cala-se, saiu bem. Mas eu acho que não foi muito bem como professor. Sucesso, fracasso. É assim que se torna um professor, Daniel Sá. Assim, ficando de olho no rio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.